Fala aí meus dobros amigos, como estão? Tranquilos? Estamos de volta aí em Need for Speed, Payback mano, espero que estejam gostando dessa seriezinha, se estiver gostando, chegou de paraquedas aqui, começou a assistir o canal recentemente ou começou a assistir agora mano, deixa eu dar uma dica, desce aqui embaixo já, já se inscreve se não perder o próximo episódio e começar a acompanhar as coisas que saem aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito, tá mano? Deixa seu gostei aí que é muito importante para a gente continuar motivando, a gente continuar trazendo episódios novos, vídeos novos e além disso o YouTube continua recomendando esse canal cada vez mais e a gente continua crescendo essa comunidade cada vez mais também, tá? Não esquece de ativar o sininho para você não perder, ser notificado e não perder os próximos episódios que saem aqui no canal, tá bom? Vamos embora mano, que a gente acabou no último episódio, se não viu, recomendo dar uma olhadinha lá e escolheu o nosso próximo carro, o nosso novo carro que a gente vai ficar por um bom tempo agora, que eu achei muito bonitinho, a gente pegou esse carro aqui, um S2000 e a gente vai concorrer com outro ref, só! E eu quero muito o Fusca, tá? Eu quero muito o Fusca, agora eu quero, tipo assim, pra ontem! Cara, esse S2000 tá bonito, tá? Bom de Drift, tá? Bom de Drift! Fizão, uma modificadinha de leve, tá ligado? Pra ele pegar mais… pegar a velocidade mais rápido. Fizão, relaxa que eu te passo ainda! Não tenho muitos cavalos, mas de final eu te pego! Eita, carai! E aí, ref, fui da maluca? Ah, na moral, véi! O ref joga sujão, o ref joga sujaço! O cara não sai do lugar! Ah, mano, olha esse ref, cara! Jogando sujo! Ah, você quer jogar sujo comigo! O maior indicificar isso aqui de Fort Speed! Beleza, tá? Mano, o cara foi embora, irmão! O cara foi embora! Nossa, ref, ref, ref! Tu pode ser meu mecânico, mas nada me impede de arrancar o seu freio, tá? Cara, que desgraçadinho, tá? Cretino, vagabundo! Você realmente pensou que você poderia ser uma das minhas cartões? Isso não acabou. Aqui a gente corta caminho também. Você sabe quem ela trabalha, o que você representa. Não é que o ref, 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 o ref só ganhou porque ele me virou, véi. O ref só ganhou porque ele me virou. Ah, ele ganhou só porque ele me virou, véi. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Olha a audácia, desfilha da mãe, véi. Segundo lugar, 13 mil. Caralho. Speed Kites para a performance do carro, ganhe Speed Kites vencendo eventos, ok. Tudo bem, tudo bem. Eu vou querer, mamãe mandou eu escolher esse do cantinho. Bloco, nitro. Hum, não queria nitro. Não queria nitro, vou mentir. Que eu ia aumentar só a capacidade de nitro. Eu queria, sei lá, uma agulha que eu ia aumentar a potência do meu carro. Ele veio a minha velocidade mais rápido. Ah, tem dinheiro de guardar. Será que ela não tem dinheiro de dinheiro individual? Hum, cada loja de carro especializada é um tipo de frente classe. Há cinco tipos de customização. Corrida, drift, off-road, arrancada e fuga. Ah, então aqui estão todos os eventos, mano. A gente vai ter eventos de corrida, de drift, de off-road, arrancada e fuga. Legal, legal, legal. Hum, use essa classe para eventos off-road. Este veículo é especializado em controle de south-off-road. Onde você vai, Mac? O Land Rover 110. O WRX... Cara, eu gostei desse tanquezinho aqui, mano. O que vocês acham? Qual que carro é esse aqui? É um Hand Rover. Ah, ali tem um carro dele de 60 mil. Cara, eu gostei muito da Hand Rover, tá? Olha que da hora, mano. Olha o pneuzinho atrás, legal. O negocinho de subir aqui. Devia ter uma gradezinha aqui em cima para pegar também para entrar, né? Legal, gostei, gostei da Land Rover. Interessante, gostei. Ou a gente pega um Subaru? Não, Subaru eu não gostei do Subaru, não. Gostei da Land Rover. Gostei muito mais da Land Rover. Eu vou de Land Rover. Eu vou de Land Rover dessa vez. Land Rover, sim. Nossa senhora, pega esse carinha, papai. Não, a Jess vai comer poeira. Não é possível que eu vou perder para esse carro ruim dela. Meu carro também é ruim, né? Eu ia falar que o carro dela demora pegar 200 por hora, mas o meu também demora. Mas ela não conta alguma coisa, né? Nosso carro, ele não é especializado para estrada. Nossa, o carro, ele é? Vai, 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 vai... Terra! Salve, Jesszona! Por que você está realmente fazendo isso, Mac? O que você quer dizer? Nós temos um mega-pay-off e temos um Kigla Vara. Não é possível. Eu sei o que, Mac. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu estou em uma cruzada pessoal, mas não é você. Nossa, mano. Barulho de terra. Pegando o motor. Na lataria. Um amigo, mas é difícil de controlar. Não é possível. Você fez o que você tinha que fazer. Vindo para a América tem sido um grande perigo. Meu amigo, é ruim. Muito ruim de piso para jogar na terra. Eu sei que você vai ganhar. Eu sei que você vai ganhar. Eu sei que você vai ganhar. Você não precisa de nós. Por que você vai ganhar? Alguém tem que olhar para o Kai. Você está em uma cruzada para entrar em uma corrida impossível. A Jess foi embora já, né? Viu que ele ia dar para ela? Então você acha que nós tínhamos chances? Depois que tudo chegou, nós não ouvimos ele por seis meses. Se ele voltar, ele acredita que ele pode ganhar. Essa é a Jess? É ela mesmo. Estou passando, tá? Põe um poeirinha. Põe um pouquinho de poeirinha que você gosta, né, Jess? Poeirinha é bom, tá ligado? Dá cálcio para a gente. 14 milzinho que a gente ganhou. Ah, então o banco é diferente para cada um. Ah… Cara, eu peguei ele lá. Eu vou pegar o do meio agora. Cabeçote, salto. Legal. Importante para o carro de drift. Várias formas de usar speed cards. Ah… Equipar, vender, trocar e enviar para a garagem. Envia… Envia esse para a RAF na garagem. Eu não. Eu vou… Ah… Mas aí só para eu querer equipar… Beleza, viu, jogo? Beleza. Será que cada coisa de evento assim a gente vai ter um… Um speed card? Eu não pensei que você poderia sair. Ha! Você não ganhou nada por jogar em seguro. Point taken. Mas eu vou ficar com as ruas. Muito obrigada. Ok, né, querida? Provavelmente vai jogar com ela agora. Vai até a garagem. Ei, RAF. O que é? Boa carro. Você conseguiu lá, Mac? Por que você pode trazer ela para a garagem? Eu estou lá. Levanta, levando. Desbloqueio e consumiu a ações. Ah, desbloqueado. Sai as laterais. Ah… Será que ele vai conseguir modificar o carro já? Será? Vou fazer outro bloqueado. Bloqueado é foda. Bloqueado. Sua garagem. Consumizar, imaginar e vender seus carros. Fique free to leave your cars here. Tune them up. Paint them. Work on your style. Why don't you try a bit of upgrading first? See if you can get some extra performance out of those cars. I have a few parts lying around the shop. Just put everything back where you found it. Understood? Beleza. Consumização de performance. Escolha um carro off-road e seleciona a consumização de performance. Equipe speed car de cabeçote que enviou para a garagem. Você recebeu o Platinum Car Pack. Partíbe de ação nas suas no Vale de Fortuna com acesso instantâneo a 5 carros cônicos personalizados e ajustados de força única. Todos com exclusiva fumaça de pneu, brilho, neão, azul, platina. Confira os carros exclusivos do Platinum Car Pack no Galpão. Deluxe Edition. Nossa, se tiver para vocês, a gente pegou a versão Deluxe. Destaque em meio a multidão com item exclusivo de consumização. E receba o desconto dentro do jogo. Bons de reputação e 5 remessas para começar sua aventura. Confira carros exclusivos da Platinum Car Pack no Galpão. Posso mexer? Ah, nossa, papai! Olha se golfe e o GT. Nossa, a gente tem um Dodge. A gente tem um Dodge. Eu ia pegar... Meus dois carros que eu ia pegar nesse jogo para a gente jogar. Um Dodge e um Opala. É esse? Chevrolet. Caralho. Dá hora. Escapa arrancada nesse carro provavelmente, né? Dodge Charger. Cara, esse Golf GT aqui, mano, é corrida. Ah, esses dois são corridas. Esse aqui é fuga e esse aqui é arrancada. Ai, papai! Estou tão feliz que a gente tem carro diferente para a gente jogar aqui, tá? Consumação de performance. Vamos lá. Vamos colocar o cabeçote aqui. Parabéns por ter melhorado o seu carro. Use a opção Ajuda para descobrir mais sobre a consumização de performance. Fique à vontade para explorar o restante da garagem. Não tenho nada aqui? O RAF é mentiroso para mim, tá? Exterior. Regular de dispensão. Consumação de performance. Não. Consumação visual. Aqui é onde a mágica acontece. O mais que você faz lá, o mais que você pode entrar aqui para fazer o seu carro cantar. Style é expressão. O que você quer dizer com o seu carro? Ok. Consumação visual. Personalize as peças visuais do seu carro. Aqui, verifique pontos de consumização para ver critérios para desbloqueá-lo. Ah, tudo bloqueado. Ah, tudo bloqueado. Então, vamos ter que seguir na história. O que me liberou foi aqui, né? Que liberou as saias laterais. Beleza, beleza, beleza. Então... Tem como pintar ele, pelo menos? Pinturas adesivas. Faça seu carro de destaque nas pinturas. Acesse adesivar interior para escolher a cor da pintura e aplicar decalques. Compartilhe sua criação para o mundo admirar e procure outros triores da biblioteca. Ah, fica uma dica para vocês. Se você tem esse jogo e quiser fazer uma personalização para mim de um carro que eu tenha, ou um carro que você tem e quer que eu use, mandem para mim. Mostra o nosso Discord lá e dá uma exclamação... Hum, não vai receber, né? Mas se eu não estou enganado, aqui no canal tem um link que leva para o nosso Discord, tá? Então, clica no linkzinho lá e manda na salinha lá de fanarts, tá? Que eu vou pegar para mim, o negócio que você me deixou para mim e eu coloco no carro, tá? O que é aqui? Biblioteca. Comunidade. Ah, e fica aqui, ó. Legal, legal, legal. Pintura. Ah, pintura eu posso mexer. Metálica, avançado... Legal, não vou mexer nisso agora, não. Não vou mexer nisso aqui agora, não. Eu vou personalizar a pintura em off, tá ligado? Ou a gente pode fazer um episódio mudando os carros. O que vocês querem? Como é que tem para mim? Vocês querem... Óbvio que vocês vão querer, né? Essa é uma liga de racing chamada Graveyard Shift, led by La Catrina. Deixa eu liberar mais coisas que quando a gente modificar o carro a gente já pinta ele. Mac, a segunda liga é para você. Liga 73. Uma crew de off-road led by some bastard named Kudu. Talvez eles foram roubados por um ano, né? Tá, liberou duas coisas para a gente, então. Um presente de equipe NF. Para celebrar o lançamento de... Then we challenge the bosses one on one. Should start earning us the rep we need to enter the Outlaw's Rush. Ok. Posso falar agora? Um presente de equipe NF. Para celebrar o lançamento de Neon Multiclorida, concedemos você um novo item estético. Verifique o nome de itens estéticos. Ok. Ok, ok, ok. De volta ao jogo. Conquista. Ah, vamos aqui, mano. Vamos com o Wrath mesmo. Vambora. Oh, na moral, pode falar o que for, mas... Cara, na moral, esse cara é muito bonito. Tá? Andy Hober é linda. Vamos saltar! Pegando uma estrela só, mano. Três estrelas. Aí, God! Cara, eu vou fazer muitos eventinhos desses aqui, tá? Mano, essa série tem tudo pra durar muito tempo. Muito tempo. Deixa eu ver aqui que a gente pode montar um carro já. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Autopeças. Aqui você encontra aquelas Speed Cars perfeitas pra comprar seu carro. É possível comprar e equipar ou trocar novas Speed Cars para maximizar o nível do seu carro. Ok, ok, ok. Tá, então essa aqui é comum, provavelmente, né? Câmbio vai melhorar. Potente frenagem. Nossa, 12 mil. Cabeça, a gente já tem, né? Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Cara, vou colocar um câmbiozinho melhor. Esse aqui vai aumentar turbo, né? Turbo a gente não tem, mas... Comparado a um turbo de branco, tá ligado, mano? Eu acho que não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Esse aí é um nível 2 e a gente já tá com nível 3, né? Nível 3 e 4. Eu acho que eu vou juntar agora, tá ligado? Tá bom por enquanto. Se tiver mais dinheiro, a gente compra mais coisas. Ajustar dinâmicos? Não sei o que é isso. Ah, tá. Ative ajuste dinâmicos para alterar a manobaridade do seu carro enquanto dirige pelo mundo aberto. Não, curadora. Tem uma missão para você, piloto. Você encontra... Ah tá. Descobrem opções de ajuste dinâmicos em todas as clássicas. Não mexe nisso aqui não, que eu não faço ideia como eu mexo nisso. Não faço ideia. Que porra? Olha o golzinho, olha o golzinho. Pega o golzinho. Nossa senhora! Milhas além da cidade, é só o céu, como o olho pode ver. Leque 73. A Frido aconteceu em 100 mil por hora e 10 metros no ar. Acho que é um golfão, né? Não sei nada de carro, tá gente? Só confundir carros aqui e falar bosta. Me perdoem. Nossa! Pega. Ou não, mas não vejo ela te liberar a personalização. Não é Mac. Não, 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 a gente não é melhor esse cara não, pelo amor de Deus. Melhor alinhar isso. Vambora, vambora. Vou decorrer contra você? Aposta paralela, assente, vença os objetos e vença a corrida. Vambora. Aceitei, aceitei. O que você tá vindo com o objeto e ganha a corrida? Fácil! Milzinho só a mais? Vamos, vamos, vamos. Ó, aqui sabe o que isso aqui conta? Calma aí, calma aí, calmou, calmou. Tô faltando dois, tô faltando um agora. Tô faltando um objeto só. Cara, eu tenho que lembrar que eu tô no off-road, né? Eu não tenho o que jogar ali, tá ligado, na estrada. Tá, uma plaquinha, uma plaquinha, uma plaquinha aqui, pô. Esse aqui é o objeto? Esse aqui é o objeto? Já queremos ir pra voar mais, tá? Mas falta vencer agora a corrida. Chegando. Não me baixe. Não, se me bater é corno. Nossa senhora, pega esse driver aqui na terra. Desculpa, moço. Tem um lugar pra entrar aqui, tá? Eu entrei primeiro. Caralho, o cara tá atrás de mim com tudo, tá? Tá meia cola, satanás. O cara não sai atrás de mim, tá? Ele pode tacar um óleo na pista, um preguinho, tá ligado? Pra nós, ajuda bastante. Nossa, quase que eu mato. Ai, 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 ai. Calmou, calmou, calmou. Terrinha, terrinha sacana. Não se desce agora. Ah, pra quem não viu, no último episódio, eu coloquei na dificuldade difícil, tá? Porque eu acho que tá muito fácil. Ah, terrinha tá de boa ainda, por sinal. Nada mal. Obrigado, obrigado. Resultado, 25 pontos. Você venceu, acertei 27 objetos. E ganhei mais 5 milzinhos pra conta do papai, né mesmo? Olha, varia 14 mil e ganhei uns 20. Gostei, gostei, gostei. Vai, tem que ficar milionário? Eu quero essa aqui. Peguei outro bloco. Não, a gente não tinha bloco. Uh, coisa boa. Equipa. Ah, então essas missões vão dar coisa pra gente. Então, talvez não vala a pena pra ver se tem livros maiores, né? Ah, vocês viram lá que vai ter... Ah, desbloqueou o freio agora. Tua boa trabalho, Freshmeet. Nós poderíamos fazer um off-road racer fora de você, depois de tudo. É isso que você está errado, mano. Eu era nascido por isso. Diga, eu te reconheço. Legal, vocês viram lá que acontece tipo uma liga, tá? A liga que vai vencer nos caras, né? Vencer do nível mais baixo até o mais alto. A gente vai ir com o chefão. Legal, gostei disso, tá? Melhoria de nível de performance. Você vai precisar de vantagem para encarar esta liga de rua. Existe rotopécio para conseguir speedcars que reforçam o seu nível de carro. Ok, ok. Vambora, mano. Qual que é a próxima corrida aqui? Isso aqui. Speed... Speedcross radical. Missão disponível depois de eventos do deserto. Ter um novo empolgante tipo de corrida na cidade ajude o Hef a testar uma customização experimental. Antes da série Speedcross do Vóvel e Volturna. Legal, hein? Legal, legal. Ah, se dá zoom aqui não presta mais coisa? Tá bom. Eu não olhei o mapa, velho. Eu não olhei o mapa até agora. Ah, o mapa é consideravelmente grande. Legal, legal, legal. Pensolação. Vambora, pensolação. Onde que é? Pra cá. E o bom de Speed... De Speedor não, é de Off-Road. A gente pode sair cortando o caminho de tudo, né? Isso aqui é bom pra testar a placa de vídeo, tá? E o processador. Nossa senhora, mano. Tante matinho pra endrizar. O que é aquilo ali? Outdoor perto? Tem que quebrar o outdoor? O que é que eu ganho se eu quebrar o outdoor? E essa velocidade toda aqui eu vou quebrar muito outdoor, tá? Peraí, peraí, peraí. Eu vou quebrar essa outdoor pra ver o que eu ganho. Eu sou bem rápido aqui, ó. Vou pegar uma distanciazinha boa. Ó, ó, pega, pega. Vamos perder velocidade. Aqui, o outdoor tá aqui. Ih! Pega! Destruiu outdoors pra ganhar rap e salto. O que seria rap? Dinheiro? Não sei, mas pegamos outdoor. O que é puta ação? É improvisado pra rap? Bom, faria sentido se fosse, né? Cabelinho todo moiado. Ah, dá pra subir na pedra. Em off-road, deve dar pra subir na pedra sim. Não dá não, tá? Pedra dura? Ah, porra, pega nóis, pega nóis. Pega nóis. Tempo no ar. Ah, tudo dá rap. Vamos lá. Nível de performance. Todo evento possui um nível de recomendado. Compare seu carro ao nível de evento para ver como ele se compara. Ah, eu tenho uns 150, 150. Vamos equilibrar. Estamos num nível recomendado. Fique em primeiro lugar pelo menos um minuto e vença a corrida. Ah, eu vou aceitar milzinho de aposta só. A gente vai perder a casa de perca? Um minuto, tá ligado? Ah, eu praticamente liderar a corrida inteira, né? Praticamente. Ah, eu continuo a liderar a corrida, vai. Fechando começou em último, já que é uma vantagem boa. Vamos. Consegui os quilômetros, mano. Dá um minuto fácil. Caralho, mas esse barro todo na minha terra, na minha frente, velho. Barro não, essa fumaça toda na minha frente. Tchau. Cara, só esqueci que tá no difícil. Eu esqueci disso só. Calmou. Poste. Eu me segundo já, mano. 4 quilômetros, mano. Ele tem um minuto pra correr na frente do cara ainda. Nossa, esse clipe foi muito ruim. O gol foi muito bom. Ah, pô, golfinho, golfinho. Portei caminho mesmo, que se foda. Joguei o golfinho pra longe daqui também. Ah, mano. Impossível fazer isso em um minuto, velho. Não sei se nem eu vou ganhar essa corrida. Isso pra caralho, mano. Agora tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Isso aqui é bom. Tem um arco de chacina ali em cima. Cara, será que eu pego mais velocidade se eu andar na terrinha? Vai dar um minuto, mas eu vou ganhar a corrida pelo menos. Que se foda. Eu perco mil reais, mas eu ganho a corrida. Caralho, mano. Por um breve momento eu pensei que eu não ia ganhar, tá? Mano, se a gente tivesse mais velocidade, tá ligado? No carro a gente ganhava. Cara, foi muito difícil, cara. Muito difícil. A minha mãe perdeu 1.500. Só de boa. Eu acho de boa. Acho de boa. Foi 13 mil, era pra ganhar 14. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, de pegar a velocidade de tocar, pegar mais velocidade rápido. Vou pegar do meio. Turbo. Tem um turbozinho melhor. Legal, mano. Legal, legal. Ganhar mais cavalos. Potente frenagem pra reposta de frenagem. Eu não quero frenagem pra esse carro, não. Eu quero que esse carro ganhe mais potência rápido, pra falar a verdade. Não é que dá pra melhorar, né? Dá pra sempre melhorar. Consumilação, tampas de porta-malas. Você ganhou uma remessa padrão. Ah, desculpa por ser tão louco. Como se a casa levando nos para arrumar raciocínio não fosse suficiente para a dor. Eu te sento. Eles dão a todos um tempo difícil. Beleza, beleza, ok. Vamos fazer o seguinte, mano. Onde que era aquela loja que a gente conseguia comprar coisa? Informações. Free Ponto de Rota, Navigar, menos um. Eventos. Ah, aqui mostra tudo. Lá só em atividades. Legal. Tem um negocinho aqui. Vamos ver se a gente consegue comprar mais coisa pro carro. Deixa eu ver. Vai se tem uma coisa aí que a gente pode melhorar. Será a potência do carro, provavelmente? Mas cavalo? Não tem que ganhar. Ah, deixa eu ver. Deus te abençoe, raciocínio. Este é o seu curador. Estamos na rua, pois temos alguns garotos que vêm para a cidade logo. O Valle de Forte foi escolhido para o hostessor da Cicross Series este ano. Agora, normalmente o seu curador não se importaria de algum grande atendimento de atendimento. Mas este envolve bastante de coisas loucas e uma quantidade igual de mayhem. Parece bom, certo? Fique atento para mais. Pacoche é tomada. Trocar. Cara, falta que eu não sei o que eu tenho. Ah, tá aqui. Eu tenho um cabeçote turbo. Tá. Será que tem esses negocinhos aqui? A gente pode colocar tudo numa cor só? Tipo, eu quero pegar só da... Isso aqui é o quê? Esse rosinha aqui. Ué. Shidori. Se eu quero pegar tudo da Shidori, eu ganho um bônus? Será? Bom, não sei, mano. Mas esse bloco é melhor que o nosso. Vamos pegar esse bloco novo. Ah. Cabeçote. Exaustor. Não tem um exaustor. Caralho, esse ECU é muito melhor. Ah, ganha assim. É bom no X3 lá. Shidori. Vamos pegar esse ECU para melhorar mais os cavalos. Caralho, a gente pegou de um exaustor, hein, mano? Caralho, deixa eu pegar aqui um trocar em exaustor. Deixa eu ver. Exaustor da Shidori. E eu quero freios. Quero aceleração. Ah, não tenho ficha. Ok, ok, ok. Deve ter ficha para isso, então. Vamos ver esse aqui por enquanto. Vai nível 5. Por que eu não tenho ainda? Eu tenho... Eu tenho que trocar meu turbo. Tem que ter um turbo melhor aqui? Não, não tem turbo melhor aqui, não. Opa, tem coisa melhor aqui. Cabeçote. Mas o cabeçote não vai cuidar dando bônus para mim? Não, posso trocar o cabeçote. O cabeçote dá mais capacidade nitro. Mas eu não quero mudar mais capacidade nitro, mano. Eu acho que o nitro já está bom. Ah, ele aumentou de 150 para 180 ali, ó. Eu não vou deixar. Vou juntar para pegar mais coisas. Mas o nosso carro ficou mais potente. Beleza, beleza. É isso. Rapazada, muito obrigado para quem ficaram nesse último episódio. Ficou até aqui, até para o último episódio. Ficou até aqui comigo, tá? Eu espero que tenham gostado. No próximo episódio, a gente vai jogar com o Tyler, com as corridas de rua. Não nos off-roads. Não que a gente não vai jogar mais off-road, a gente vai sim. Só que, um pouquinho, a gente vai alterando com cada episódio. Jogando com cada um, para a gente fazer nas coisas, tá? Um grande beijo para você. Eu espero muito te divertir. Se você se divertiu, não deixou o seu like ainda. Faz a boa para a gente. Deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda. Ativa o sininho para ajudar a gente aí, para você não perder notificações, tá? E se inscreve, mano, vem fazer parte da nossa nobreza aqui, do nosso canal. Eu tenho certeza que você vai se divertir com algum vídeo daqui. Não pode ter sido com esse aqui, mas eu espero que tenha sido. Mas com algum outro, você vai achar e vai gostar do canal, tá bom? Além disso, as redes já voltaram aqui de tarde, tá? Para vocês. Então, eu espero que tenha bastante coisa para vocês se divertirem aqui, tá bom? Um grande beijo. A gente se encontra no próximo episódio ou em algum outro vídeo do canal. Valeu, falou e tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho